Então, você vai ter controle, você vai ter mais controle da empresa porque pessoas vão te ajudar nisso. Dois, esses caras vão ser defensores da tua lucratividade. Lembra a segunda promessa? Primeira promessa é controle total da sua empresa. A segunda promessa é maximizar sua qualidade, sua lucratividade. Aí você tá trazendo pessoas pra defender a sua lucratividade. E não, essas pessoas elas não vão ficar de olho na tua lucratividade falando Nossa, como seria bom se isso fosse meu? Não, essas pessoas estão comprometidas contigo. Elas sabem que o teu é teu, o delas é delas. Se elas aumentarem a tua lucratividade, elas serão beneficiadas em algum momento. Até porque se não for irmão, você tá fazendo errado, tá ligado? Então, a gente tá falando de um trabalho bem feito. Se a tua empresa crescer e o teu time de guardiões são as pessoas que você mais confia, que mais estão do teu lado, é bem provável que essas pessoas cresçam com você. Se essas pessoas não crescerem com você, não faz sentido você estar ali. Não faz sentido algum, tá? Então, eles serão defensores sim da sua lucratividade. Pois eles vão começar a ter um olhar de dono junto contigo. Ele, olha, isso não tá legal, assim não funciona, etc. E se você tem um time desse já parrudo, bom, você pode se ajeitar mais. Você pode ir a umas férias, você pode pegar uma folga, você pode resolver algumas coisas. Você pode estar numa outra empresa, né? Você pode estar pensando em abrir novas frentes que a pessoa tá segurando. E aí, que promessa que a gente cumpre no MGP, quando você consegue se ajeitar e ter mais tempo. Quando eu falo se ajeitar, de repente é se ajeitar até da operação. Você tá aqui fechado numa sala, lembra do tempo de cativeiro que a gente tem no MGP? Lá no MGP tem o tempo de cativeiro. O que que é? É que você se trancar numa sala e não ter contato com absolutamente ninguém. Pelo menos uma vez ao mês. Pra você pegar toda essa loucura que passa aqui. Tem que fazer um toque só. Toda essa loucura que passa aqui e jogar por papel, colocar as devidas ações. Então, se você tiver um time atuando bem legal lá fora, você pode ter seu tempo de cativeiro. Então, olha a qualidade de vida aí. Que é a terceira promessa da metodologia de gestão pragmática. E tem muita gente fazendo bem isso, né? Falamos da Wizard aqui. Falamos da Glafsa do Santista. A biografia Photo Studio tem esse time até hoje. E olha que a biografia fez o MGP em 2018. Até hoje ele tem esse time. O que é legal. As pessoas, elas se renovaram. Tem bastante coisa legal. Agora, você precisa achar essas pessoas. Essas pessoas estão dentro da tua equipe. Você precisa procurar essas pessoas. Essas pessoas estão dentro da tua equipe. Essas pessoas estão dentro da tua equipe. Essas pessoas estão dentro da tua equipe.